De boa? Vou fazer um vídeo hoje aqui montando o motor da Paraty 1.8, motor AP 1.8, né? Já estamos com todas as peças aqui, pistãozinho novo, tudo novo aqui para montar. Então eu vou trabalhar com a câmera na cabeça, espero que o vídeo fique bom e que dê para você que está assistindo o vídeo aí ter uma noção mais ou menos de como que é que funciona o motor e como que se monta o motor retificado, tá? Que foi feito usinagem de virabrequim, foi feito o bloco, o motor completo, né? Eu vou estar montando só o bloco, tá? Aí mais para frente eu faço um vídeo colocando no carro lá e mostro para vocês. Espero que dê para você entender um pouco aí, tá bom? Vamos lá, um abraço! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.